Representantes da Prefeitura e da BH Trans não foram à audiência pública que discutiu a aplicação de recursos em ciclovias da capital. Os ciclistas pedem mais segurança e pistas exclusivas. Os dados do DETRAN mostram que o número de acidentes até diminuiu neste ano. Há menos de dois meses, Samuel foi atropelado. O ciclista voltava do trabalho quando foi atingido por um carro. Segundo ele, o motorista fazia uma conversão errada. Eu bati a cabeça e não faço ideia de quem me acertou, quando nem onde foi. Eu descobri dois dias depois através de testemunhas, mas nem fiz ideia de quem foi a motorista ou condutora que me acertou. O servidor público foi apenas uma das vítimas que participaram da reunião. Mesmo convidados, representantes da administração municipal não estiveram no encontro. Os vereadores que convocaram a audiência pública criticaram a aplicação de recursos do setor por parte da Prefeitura. Essa audiência pública é para colocar a questão no seu devido lugar, exigir que o orçamento seja cumprido naquilo que foi determinado pelo PPAG e pela Lei de Diretas Orçamentárias do município, aprovado pela aquela municipal e que os R$ 800 mil que seriam investidos no ano de 2015 e 2016 sumiram. Sequer o município se dá o luxo de discutir com ciclistas. Eu também sou ciclista, sofri acidente e até hoje me perguntaram, por que será que você foi atropelado na Tereza Cristina, onde não tem ciclovias? Dados do DETRAN mostram que a quantidade de acidentes envolvendo ciclistas caiu no primeiro semestre deste ano, se comparado com o mesmo período de 2014. Passou de 87 para 74. O que deveria crescer e não aumentou foi a extensão das ciclovias. De acordo com algumas associações, BH já deveria ter construídos cerca de 120 quilômetros. Atualmente, esse número não passa de 75 quilômetros. O jornal da Alterosa já mostrou vários casos de desrespeito no trânsito, principalmente contra os ciclistas. Muitos precisam disputar espaço com os carros. Há menos de dois meses, uma mulher foi arrastada por uma motorista na Avenida dos Andradas. A lei diz que veículos menores têm a preferência nas ruas. Por isso, quem anda de bicicleta espera que a situação melhore o mais rápido possível. É necessário se investir em educação lá na base. Quando a pessoa está tirando a carteira, ela tem que entender que a bicicleta é um modo de transporte que está presente nas ruas e precisa ser priorizado e precisa ser respeitado.